Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5, cujo tema do nosso estudo é Índia e China. Vimos nas aulas anteriores sobre a Índia, a sociedade de castas e hoje nós vamos falar um pouco sobre a China. Temos aí na tela uma representação da muralha da China, mas temos que, assim, a China, estamos falando de China na antiguidade, sua formação, sua origem. Hoje sabemos que a China, como um grande país emergente e liderando em muitas áreas, nunca foi tão discutida, tão falada como atualmente, nesse momento de pandemia, a importância da China como grande produtora de insumos para a área farmacêutica, no fabrico de vacinas. Enfim, mas a civilização chinesa, na verdade, ela é uma das mais antigas no mundo e ela surge numa região de vale próximo ao Rio Amarelo, já lá no período Neolítico. Então, as primeiras comunidades, as primeiras comunidades chinesas, elas já praticavam agricultura, produziam milho e arroz, já havia a presença da criação de animais, como porcos e galinhas, e já produziam também utensílios de cerâmica e de metal. Então, as primeiras cidades que surgiram foram por volta de 1800 a.C. Então, observemos o corte temporal. É bem antes desse calendário que nós contamos, a partir do nascimento de Jesus, ano 1, ano 2, depois de Cristo. Então, já havia estruturas monárquicas lá, arrumadas, e muitos reis estiveram no poder, mas o império, precisamente, o império chinês, o império de Qin, o Qin, como primeiro imperador, após conquistar e unificar todos os estados independentes. É desta forma que vai ocorrer com todos os impérios que vão surgindo. Havia vários reinos que, em um dado momento, são unificados e se tornam um único império. Aqui, especificamente, estamos falando da China. Então, a gente tem aí também uma representação de ideogramas chineses, e chamando a atenção para a sua escrita, que ela já existe há mais de 3 mil anos. O imperador Qin foi o responsável por unificar, ou seja, padronizar a escrita. Além da escrita, porque a questão é até para facilitar registros, anotações, porque o comércio vai crescendo, ele também padronizou os pesos e as medidas além da moeda. Então, ele manda construir cerca de 6 mil esculturas de cerâmica também, em terracota, de soldados, de cavalos, em tamanho natural, para que, quando ele morresse, colocassem em seu túmulo. Ou seja, na imaginação dele, isso era importante, porque iria proteger o corpo dele. Ou seja, são dogmas, crenças religiosas. Essas esculturas receberam o nome de exército de terracota. Eu, aqui na apostila de vocês, consigo apresentar essa representação dos soldados de terracota. A China, na antiguidade, ela foi responsável por muitas invenções, como porcelanas, a bússola, o papel, a pólvora, a seda como tecido, que sempre foi muito valorizada e que despertava muito interesse também dos europeus. Bom, então, vamos entender o que seria uma dinastia. Dinastia é o período em que membros de uma mesma família se sucedem no poder, como reis e rainhas. E esse poder é passado de pai para filho. Então, sendo assim, uma família pode permanecer no poder durante muito tempo, muitos séculos. ao longo da história, muitas dinastias estiveram no poder e a última dinastia foi a Qing, que se manteve no poder de 1644 até 1911, ou seja, já no século XX. E foi a partir daí que foi proclamada a República da China. Bom, como atividade devolutiva número 3, eu quero deixar para vocês uma pesquisa sobre a sociedade chinesa na antiguidade e a importância, a representatividade que teve a muralha da China. Como exercício de reforço, eu deixo os exercícios de verso número 10, do número 1 ao número 15, que estão lá na página 17 e 18. Um ótimo estudo para vocês.